Agora aqui, tur-evento, se eu tenho um contrato por mês de 3 anos, cada ano eu vou avaliar. Cada ano vamos entregar um raporto de evento financiero. Dois de um account também, não dois de um renda, quem gosta quando está escrevendo um raporto. Tur-evento. Vamos buscar para o Film Festival, vamos buscar para o Soul Beach. Tur-evento desde 2010, quando a minha ministra está aqui, Tur-evento tem um raporto financiero. E no Parlamento, não pedimos quantidades de dinheiro, se não pedimos, não pedimos uma turma. Vamos buscar um troco para uma panela. Problema com a panela. Agora eu vou dar um documento aqui. A pessoa não está interessada. A pessoa preferiria a política que entrou aqui. Então, agora, eu digo o correio. Até com o lego, eu sei. Eu sei portar alguns eventos que não usam, mas eu apontei o Diretor e o Abissami que nunca tenha dado um evento, segundo a mim, que tenha usado nenhuma companhia, de banner, de caminha, etc. Vida em cultura, tem uma atividade recién, que está no Dia Nacional. Quem a paga benda? Podemos voltar. Quem a paga? Quanto é a custa? Seguro que sim. E quanto é a custa? Aqui, três luna, eu vou dar um report de seis ideais, com a nossa comissão de celebração do Dia Nacional, que também, eu vou avisar que todos os três anos, o financiamento está aí. O report... Não, está claro. A hora aqui, não cabe pagar ainda tudo. Não sei qual evento. Segundo, um semana depois, acaba o reporte, o reporte financeiro está claro. Tudo aí. E aqui, dois ou três luna, está claro. Agora, eu vou entregar na finança, vai ser a lei. Vou ser a lei, como periodista, vou apontar lá, para pagar isso no ano passado, no ano anterior, e todos no ano anterior. Não tem. Que, amém? Um custo, para o outro país nunca, está, que não tem transparência do que o Ministério está fazendo. E, eu vou pagar 26 ideais, como também, dois de, entre outras, companhias na nacional, mas, me chamam cinco de nós, que contribuí, para uma suma total, que eu vou gastar, por exemplo, de R$ 350 mil, que eu vou gastar, pedindo na celebração, na Dia Nacional. Aqui na Aruba. Ok. Compañe, a companhia está conhecendo? Compañe? Eu quero gostar, a companhia está, sim. Print Shop. R$ 50 mil. Jesus. Espere, meus cois, 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 que eu estava trabalhando na ata, porque eu... meus cois, meus cois, meus cois, meus cois, meus cois, meus cois, O que você representou? O que você representou? De Ralf Maduro. Ganado de Estado Público, não? Graças a Billion. Estou em companhia conosci para o ministro? Estava de ministro. Estava de ministro. Promeco a eleição de 2009 agora. Mas os nomes vão aparecer assim. Vai, cheque. Eu tenho de um carro. Eu vou apresentar um nome oficial para representar e depois de novo. Vou apresentar um contrato. Eu não sei onde é que vai. Eu disse que eu fiz um contrato para me contestar. Isso é insinuação que eu fiz exatamente como eu fiz aceitado. Eu fiz um contrato para quem vai conseguir. Se alguém não quiser conseguir, eu vou apresentar um contrato para vocês. Eu fiz um contrato para vocês, eu vou apresentar um contrato para vocês. Se você fizer um contrato para vocês, eu fiz um contrato para vocês. Eu faço um e-mail. Eu não quero ir, não? Eu acho que basta. Eu fiz um e-mail para que eu tenha aqueles que me mandem for mais uma informação de ele. Se eu pudesse dar propaganda. Eu fiz uma política para você. Porque se eu não é placa, eu não vou aparecer notícias. Agora eu não compro a ideia. Eu não vou abrir. Eu vou procurar. Eu vou colocar o nível deheit. Não estou explicando. Eu vou colocar o nível deheit. Quando a minha hora que não há, me está uma pessoa que sempre está transparente, todos os que eu vou pedir para a Raya, sempre vou pedir a minha informação, para a Raya, cinco anos passaram, depois de cinco anos passaram, todos os que estão agora questionando no Parlamento, e todos os que estão mostrando exatamente como é o processo, quatro companhias que estão inscrito, quatro companhias que ganham, e assinam-se tudo o que nós está transparente. Mas não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam de mencionar, que os que estão acontecendo, não é o controle? Não é o controle, não é o controle, não é o controle? Porque eu senti lá, quando eu disse, damos, todos os que estão aqui, e por isso eu compreendi que a Raya está na Raya, para a cidade, para o ano de 2014, ou agora, não em 2015, em 2014, na Raya. O que a minha transparência tem, tem tudo o caminho, e uma pessoa que sempre, se eu quero questionar a Raya, a maneira que a Raya caminou um tempo, para confrontar-me, e no caso aqui, a minha hora é mais lamentável, se eu sei que a minha hora é condenável, se um periodista sabe, se eu não pagá-me, eu não estou lá em propaganda, e agora eu não passo a boa notícia, quando eu quero, essa é a nossa qualidade de periodismo. Tem mais uma pergunta? Eu não sei que a Raya da Raya, mas eu sei que sei. E se eu não me falo corte, agora que eu vou cá, eu não falo corte, se eu não falo a palavra, não tem? Eu não falo a palavra, eu falo corte, mas eu não falo a minha hora de prensa, eu não falo um caso, quando a Raya está na Raya, para difamação, para o que está dentro de lá, e eu não falo, que é a minha hora de prensa, eu não falo por isso, eu não falo com o Speedmap, mas eu não falo com o Speedmap, eu não falo com o Speedmap. Eu falo com o Speedmap.